Bom dia, meu nome é Daniel Oque, eu sou do Caritas Rebejances e hoje é segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Hoje é segunda-feira e estamos aqui no aeroporto internacional de Brasília, administrado pela Intramérica, um dos aeroportos mais movimentados do Brasil e o mais movimentado do Centro-Oeste. Mais uma movimentação e eu convido vocês a saírem junto comigo nessa manhã de hoje, dessa segunda-feira. Vamos dar uma circulada aqui, ó. Faz um latão ali, ó. Um latão ali. E vamos ver como é que está aumentando. E vamos ver como é que está aumentando. E vamos ver como é que está aumentando. Obrigado.